Eu estava aqui justamente lembrando uma história, uma história de amor. Eu vou ter um filho, se meu pai e meu irmão nos cobram, eles nos matam. Eu pensei que você não vinha mais. Não precisa dizer que está grave. Não precisa dizer mesmo. Vamos! O que você quer fazer aqui? Ainda não sei, coronel. Santa Fe já tem gente vadia que chega. O amor do nosso filho, Rodrigo. Tenha cuidado. Para mostrar o que acontece, você bate na cara de uma mole. Você ainda não está ouvindo? Não! Não importa do resto? O assunto aqui é particular. O amor da grande, meu filho, eu não te disse. Encontramos um chão para recomeçar nossa vida. Vibiana! 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 Saudade! Vibiana! 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 A voz me se está nos meus braços Ainda é a mesma moça Que laçou meu coração